Oi, gente! Tô aqui com a Marcelinha, essa princesinha linda. Vamos tirar essa pepeta. Olha que coisa mais fofa, gente! Ela tá aqui com essa roupinha e eu dei banho nela, mas eu tô achando que tá começando a ficar meio fresquinho o tempo. Então, eu vou colocar um romper nela, mas vou colocar uma blusinha de manga comprida, porque a Marcelinha pega resfriado muito fácil. Então, eu acho que eu vou aproveitar e vou colocar esse romper com essa blusinha e eu vou mostrar tudo pra vocês aqui. Vou deixar ela aqui no bebê conforto, eu acho que ela não vai cair, porque ela não se mexe tanto, né? Mas, vou rapidinho e volto, porque a gente nunca sabe, né? Essa menininha tá ficando muito peralta. Fica quietinha aí, hein, Marcelinha? Mamãe já vem! Bom, tô indo lá, gente. Já, já eu volto. Tá, segura esse ursinho aqui, neném. Tá, segura esse ursinho aqui. Meu Deus, bebezinho, você caiu, meu bebê. Não chora. Não chora, não chora. Viu, mamãe tá aqui. Vai cuidar de você. Não chora, nem precisa chorar mais. Viu? Não chora, neném. Não chora, minha princesa. Vamos tomar um boinho? Vamos limpar essas lágrimas. Pronto. Passou. Viu? Pronto. Passou. Pronto. 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 Pronto, neném. Neném caiu? Neném se aperca dando mãe. Hein? Fica fazendo arte. Aí cai e machuca. Né? Pronto. Já passou. Já passou. Já passou, neném. Já passou. Já passou. Isso, mamãe. Que coisa linda. Que coisa mais linda. Vamos lá colocar uma roupinha mais quentinha. Vamos? Gente, agora que a Marcelinha já se acalmou, deixa eu mostrar a roupinha que eu vou colocar nela. Vou colocar esse romper aqui, que foi a madrinha da Carol que deu, a Nessa, e essa blusinha que foi a Ana Santos que deu. Olha, gente, eu ganhei muitos presentes. É muito fofo também os presentinhos que eu ganho, né? Muito obrigada, viu, minhas amigas? E esse sapatinho que eu fiz, olha que fofura, eu acho que fica uma gracinha pra ela, que é bem bebezona, né? E esse lacinho aqui, que é da Cata Ventos, que foi a Babi que fez, tá bom? Então, agora, bora lá trocar a menininha, que ela tá resmungando lá, gente. E aí, menininha, você tá começando a ficar sapeca, né? Mas você, hein? Vamos colocar uma roupinha mais quentinha. Eu dei banho hoje na Marcelinha logo depois do almoço, porque a tardezinha, gente, tá ficando muito frio aqui onde eu moro. Então, já dei banho logo depois do almoço, porque assim, à noite, eu só dou um banho assim, mais rápido, sabe? Só pra poder trocar a fraldinha dela, porque assim, não judia tanto, né, dos bebês, gente, porque com esse friozinho que faz à noite, né, não dá pra ficar toda hora dando banho, né? Eles sentem muito frio. Deixa eu abrir aqui. É importante a gente sempre abrir quando tem essas aberturas, assim, nas golas, que pra passar na cabecinha dos bebês é melhor, né? E não corre o risco de puxar o cabelinho. Né, neném? Né, menininha? Sapeca! Olha a carinha dela de sapeca, gente. Então, eu vou colocar essa blusinha aqui. Olha que graça, atrás ela tem babadinho, gente, né? Uma fofura. Eu adoro essa blusinha. Tanto serve pra Marcelinha, quanto serve pra Carol e também pra Nicole, viu, gente? A Nicole, ela é grande, mas como ela é magrinha, então, todas as roupas da Carol e da Marcelinha servem pra ela. E alguns sapatinhos também. Então, tem gente me perguntando se o sapatinho, aquela botininha que eu comprei, sabe, gente? Que eu comprei, não. Que eu ganhei da Ana Santos. Eu vou mostrar a foto dela aí. Se serve para a Carol. Gente, se for da marca Pimpolho, tem que ser um número menor, porque o número que eu tenho aqui é número 18. Então, fica legal, sim, na Nicole, mas pra Carolzinha fica grande. Então, tem que ser um número menor, tá bom? Então, tem muitos calçados, né, que servem na Nicole, serve também na Carol, mas não é todos que fica legal, porque a Carol tem um pouquinho menor do que a Nicole. Uma outra coisa que eu quero falar pra vocês, gente, agora deixa eu colocar o macacãozinho, é que tem muita, mas muita gente me perguntando nos comentários, onde está a Maria Flor? Gente, tem vídeo aí que eu fiz explicando o que aconteceu com a Maria Flor. Então, vocês assistam, por favor, tá? Porque é muita gente me perguntando. Assim, eu não preciso ficar explicando de um por um, tá bom? Então, assistam aí o vídeo que vocês vão achar. É Maria Flor, acho que o título do vídeo é Maria Flor saiu, alguma coisa assim, tá bom? Tá bem facilzinho de achar. Gente, esse tecido desse macacãozinho é tão gostosinho, é uma delícia. É bem de bebezinho mesmo, né, minha pinceja? É bem de bebezinho mesmo, bem macinho. Olha, e fica tão bonitinho, né? Olha que graça que fica. Bem fofinho, ó. Bem fofinho. Vamos pentear o cabelo agora, hein, menina? Vamos pentear esse cabelinho? Tá tudo bagunçado. Hum? O cabelinho dela é pouquinho, mas é bem espalhafatoso, assim, digamos assim. O cabelinho dela é muito, como se diz, assim, é ondulado, né, gente? Então, tem sempre que tá bem penteadinho e hidratado. Agora, a Fernanda me ensinou como é que hidrata, então, eu vou dar uma hidratada nele daqui uns dias e aí eu mostro pra vocês como eu faço isso, tá? Agora, deixa eu sentar ela aqui. E aí, senta aqui, mocinha, nada de sair do lugar, viu, menina? Deixa eu aumentar aqui pra vocês verem. Não reparem a baguncinha aqui, que depois eu vou arrumar tudo isso, tá, gente? Olha esse sapatinho, como fica fofinho. Tanto no pezinho da Marcelinha, quanto da Carol, fica uma graça esse sapatinho. Eu vou ver se eu faço mais. E eu quero ver também se eu faço, gente, laços bem grandão pro cabelinho delas, porque eu acho que fica a coisa mais fofa, bebê, com lação grande. Olha que linda! Olha aqui, princesa, vem aqui agora, que a mamãe vai colocar ela assim. Gente, olha a carinha dela. Olha a carinha dessa menina de bava. Olha que coisa mais bafa. Nossa senhora, mas tá brava demais essa menina. Por que você caiu, é? Você ficou brava desse jeito? Gente, deixa eu colocar esse lacinho. Esse lacinho, na verdade, a Babi me deu. Ele não era aqui. Eu que coloquei, porque eu acho que vai ficar melhor pra usar na Marcelinha e eu queria usar na Marcelinha. Então, eu coloquei nesse... Isso aqui, na verdade, é de meia, né, gente? Eu acho que eu já fiz vídeo ensinando pra vocês como é que faz. É super fácil. Então, quando vocês comprarem um lacinho que vocês não querem que fique no bico de pato, é muito fácil. É só colocar nesses pedaços de meia fina. A gente corta meia fina, né? E aí, faz esse lacinho. Olha que fofura. Abaça a cabecinha pro titio ver. Olha que graça, gente. Não ficou uma fofura? Ei, menina! Ficou linda! Vamos pôr pepeta? Vamos? Hum? Ai, gente, olha isso! Olha isso! Que coisa mais linda! Olha que pinceja mais linda da mamãe! Ai, gente, é muita lindeza, né? Vem aqui, que agora eu vou colocar você de novo lá. Mas não é pra cair, viu, mocinha? Não é pra fazer arte. Vamos lá! Gente, trouxe Carolzinha aqui fora, porque tá uma tarde tão linda, tão gostosa. Olha que céu mais lindo, né? Então, trouxe essa mocinha aqui pra se acalmar um pouquinho, porque ela ainda tá nervosinha, viu? Fez arte, se jogou e ainda fica nervosinha, né? Fica bava essa menina. Fica muito bava. Olha que lindo que ficou o lacinho no cabelinho dela. Eu gosto do cabelinho dela, porque é bem pouquinho, bem de bebezinha mesmo, né, neném? E olha a cor do olho. Mas o olho dela, lá dentro de casa, quase não aparece a cor. Mas aqui fora dá pra vocês verem bem. Olha que bochecha, que boquinha. Que arte maravilhosa, né, gente? Olha o pezinho, como fica bonitinho esse sapatinho. Bem bebezinho. Eu tô louca pra comprar mais romperes assim, mas não é muito fácil de achar, não, viu, gente? É bem difícil de achar. Então agora eu vou dar um leitinho pra esse neném, pra esse neném baguncelo. E aí depois a gente termina o vídeo, tá bom, gente? Então vamos dar o leitinho pra ela? Gente, deixa eu dar o leitinho pra Marcelinha, porque eu acho que ela já tá ficando muito brava. Tá ficando brava, neném. Bom, gente, enquanto a Marcelinha toma o leitinho dela aqui, eu já vou pedir pra vocês não esquecerem de deixar o like. E se você puder, ajude a compartilhar. Nós estamos chegando a 700 mil seguidores de bonequeiros e bonequeiras, e eu tô muito feliz e agradecida, viu? E se você não conhece o nosso Instagram e o nosso TikTok, as nossas redes sociais estão Dinha Rebornes Oficial. Vai lá que a gente vai ficar muito feliz de receber vocês. Então agora, gente, a Marcelinha parece que tá tomando quase tudo o leitinho dela. Então vou esperar ela terminar aqui, e já vou deixar um beijo pra vocês, um muito obrigada, e até o próximo vídeo. Gente, a Sandy vai chegar, e ela tá muito fofa. Ela vai chegar diferente, pouquinha coisa diferente, mas vai chegar uma princesinha que eu acho que vocês vão amar. Então aguarde, que eu acho que o próximo vídeo vai ser com a Sandy, tá bom? Bom, gente, Marcelinha tomou todo o leitinho, tava com fome, né, neném? Olha que linda que ficou essa roupa, esse tom de rosa é muito lindo, né, gente? Eu adorei. E agora, gente, eu vou levar ela pra dormir um pouquinho, porque, ó, tá com carinha de sono, né, neném? Não tá com carinha de sono, gente? Olha que riqueza. Gente, ela é muito real, muito real. Quem conheceu ela, viu que ela é bem real. E esse tipo de roupinha, né, gente, deixa mais real ainda. Olha que coisa mais linda, gente. Olha se não parece um bebezinho de verdade. Muito fofa, né? Bom, gente, então esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo bem grande. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, gente. Dá tchau, parceirinha. Dá tchau. Abre a mãozinha. Mas não quer abrir a mãozinha. Abre a mãozinha pra dar tchau. Não? Não? Tchau, gente. Bom, pessoal, muito obrigada por terem assistido até aqui. Nós estamos precisando da sua ajuda. Nos ajude a compartilhar e não esqueçam de deixar o like. Um beijo bem grande. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.